O anime mais polêmico do ano começou. Kaifuku Shutsuji começa daquele jeito. Bem merda. É o quê? Bem merda. E aí galera do canal Numanunjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, vamos lá, né? Primeiras impressões de Kaifuku Shutsuji. Um anime que já tem um mangá, acredito que uns 30 capítulos, talvez, por aí. Não sei. E que é um dos mais polêmicos, um dos mais chamativos que muita gente vai assistir. E você deve estar se perguntando, por que você está fazendo esse vídeo, Ju? E aí eu te respondo, por que eu estou fazendo? Porque eu achei uma merda. Pelo menos até o momento, não tem nada que tenha me agradado. E eu vou comentar aqui, ao decorrer do vídeo, sobre as minhas primeiras impressões desse anime. Bom, vamos lá. O que se baseia Kaifuku Shutsuji? Pra quem não conhece, é um mangá onde tem o Kei Hyaru. Acho que esse é o nome dele certinho. E ele é de um mundo isekai, blá blá blá, né? Já é nascido lá no mundo isekai e tal. E cada um nasce até uma certa idade. Alguns nascem prontos para serem heróis. Aí eles despertam suas habilidades. Seja de cura, seja de mago, seja de não sei lá o que. E por aí vai. E bom, ele é um curandeiro. E o que ele faz? Ele está em busca de vingança. Porque as pessoas que eram do, vamos falar assim, não é certo falar da guilda, mas da equipe dele ali, o quarteto onde ele estava, né? Que ele fazia as missões e tudo mais, pelo rei lá, do mundo deles, não sei o que lá. Eles maltratavam muito ele. E entre isso, a gente vai ter muita coisa pesada. Tipo, violência contra ele mesmo. Coisa pesada, coisa pesada. E graças a esse poder de cura, ele aprende a usar de uma outra forma. Porque toda vez que ele usa, ele adquire as experiências da pessoa que ele está curando. Ou seja, por exemplo, ele vai curar o braço da pessoa X. Então se ele vai curar o braço da pessoa X, ele vai passar por todas as experiências. Tipo, aquelas experiências mais tensas da pessoa, cortando o braço e tal. O cara fica doido e desmaia e acabou ali. Só que ele adquire resistência com o tempo. Graças a isso, ele vende o boss final. E com isso, ele volta no tempo pra recomeçar a vida dele. E se vingar de todo mundo ali, logo desde o começo. Ele vai sofrer ainda um pouquinho. Mas ele vai se vingar de todo mundo. Basicamente da Freya, que é a primeira personagem que aparece. Que é a filha do rei. E de alguns outros caras que também fazem parte ali daquele quarteto de guilda ali. Onde eles iam batalhar em tudo quanto é canto. E por que esse anime é muito polêmico? Bom, porque o anime tem violência, estupro. Essas paradas muito pesadas, sabe? Cenas de sexo e blá blá blá. O mangá é pesado no começo. E depois, ele desacelera um pouco. Fica bem menos pesado, sabe gente? E eu confesso que eu dropei o mangá de tão ruim que eu tava achando que era. Tanto que eu nem lembro de muita coisa. Tô reassistindo agora pra ver se vão fazer alguma coisa diferente. Como é que vão fazer esse mangá aí. E por ser uns polêmicos, né? Queria ver como que eles iam fazer. Mas, cara, a narrativa do episódio, ela é boa, né? Se você for ver, ela é bem tranquila de você ler. Mas não é um negócio que, pra mim, me prendeu. Não sei pra vocês, vocês me contem aí depois. Mas não me prendeu. Assim como o mangá também, quando eu li, eu esperava alguma coisa diferente. Não uma coisa diferente. Porque a proposta dele já é interessante, já é diferente. Mas algo que prendesse você. Que você falasse assim, caraca, eu preciso ver o próximo episódio. Eu assisti o primeiro episódio. Não é que ele foi mal animado, nada desse tipo, não. É porque é uma bosta. A história é uma merda. Tipo, eu achei uma merda. Aí vocês me falam, aí se vocês acharam uma bosta. Vocês falaram, não, meu Deus, o bagulho é bom demais, não sei o quê. É, fora do clichê, não sei o quê. Nem sempre o que é fora do clichê é bom. E esse é um dos casos, né? Foi um mangá que eu li até o capítulo 20, mais ou menos, e dropei. Porque eu não aguentava mais ler. Tava achando chato demais. E o anime... Bom, gente, talvez o comecinho, todo mundo começa a se interessar. E aí quando o mundo vai começar a assistir. Só que depois, ele muda um pouquinho o formato. Vamos dizer assim. Segue num outro ritmo. E aí começa... Tipo, já não tem graça logo no começo. Não tanta graça. Mas ele perde mais a graça logo ao decorrer dos próximos capítulos. Então eu acredito que a mesma coisa vai acontecer no anime. Não é um anime que eu indico pra todo mundo. Pessoal que acha da hora o cara fazer a vingança com todo mundo. Que fez mal pra ele. Pá, não sei o quê. Só que eu não sei. Não é pela falta da vingança. Mas é porque acho que não anda muito bem. O protagonista não é tão legal. Pelo menos não pra mim. E bom, é isso, gente. Eu não curti. Kaifu Jutsuji. Talvez eu veja os próximos episódios aí. Pra ver se tem alguma coisa a mais. Mas você pode ter quase certeza que talvez eu não comente tantos episódios desse anime. Porque eu não gostei muito. Pelo menos não desse primeiro episódio. Esse início. Talvez melhore. Talvez eles coloquem algumas coisas a mais que não teve no mangá. Não sei como eles vão fazer essa adaptação. Mas eu espero que consiga ser melhor do que o mangá. Porque no mangá, assim, eu particularmente não gostei. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Não gostei por isso. Ficou faltando aquela pegada, assim. Tipo, ah, alguma coisa que você vai falar assim. Poxa, eu vou me interessar por essa história. Talvez não tenha sido o meu estilo de história, né? Acho que a forma como é contada. Essa vingança. Ele vai fazer tudo lá que ele tem que fazer. Os poderes de cura viram poder meio que de ataque, entre aspas. E, cara, algo bem batido com apenas o picante da história ter polêmicas e situações, assim, que são pesadas. Esse é o ponto alto da história. De resto, é uma história comum no meu ponto de vista. Beleza? Então, mano, o Joe tá vazando. Deixa a sua opinião aí embaixo, beleza? Agradeço pra você que se inscreveu. Deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Tá? Não é hate, tá? Antes de mais nada, não é hate. Assista esse vídeo até aqui, pelo menos, pra você escutar que não é hate. É porque eu não gostei mesmo. Não fez o meu tipo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Pra falar das minhas primeiras impressões, horas boas. Bom, e mano, o Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração e valeu.